Um dos motivos que nos trazem aqui, nesta mágica noite, é o orgulho, a admiração e a alegria de compartilhar um momento tão marcante e especial na vida de uma pessoa que é a sua formatura. O tão esperado momento chegou e estamos diante de uma vencedora, a nossa doutora Silvia Sheila. Parabéns pela gloriosa conquista. Que Deus e seus dias sejam repletos de sucesso. Para mim, você é um exemplo de determinação e inspiração. Desejo muitas felicidades, pois agora você iniciou uma nova etapa de sua vida. Novos desafios aparecerão, mas tenho certeza que você o superará. E lembre-se que sempre estarei ao seu lado para o que precisar. Te amo, beijo. Agora, estás vivendo uma nova etapa de sua vida e sei que enfrentará novos desafios. Parabéns, 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 sucesso e saiba que onde estiveres, eu, seu pai e seu irmão, estaremos sempre por perto, fisicamente ou em pensamento, pois amamos muito. Beijos! Parabéns, 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 parabéns. A CIDADE NO BRASIL